Pizza é bom o ano todo, mas no inverno é melhor ainda. Por isso hoje nós vamos fazer uma massa de pizza com base de cerveja artesanal com uma crocância sem igual. Ó, até rimou! Bora cozinhar? E pra fazer essa massa vamos usar um quilo de farinha de trigo. Coloco ela na mesa e faço um buraco bem assim. Duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de sal, 50 ml de óleo de soja, 10 gramas de fermento pra pão, um ovo inteiro, 500 ml da cerveja artesanal que tu mais gosta. Vai colocando a cerveja aos poucos e misturando até ficar uma textura boa de sovar. Sova uns 10 minutinhos e deixa ela descansar até dobrar de tamanho. Dividimos a massa, abrimos. E tem que fazer uns furinhos com o garfo que é pra não criar bolhas na hora de assar. Agora vou pré-assar a massa em 180 graus por 15 minutinhos. Massa pré-assada, agora vou montar duas pizzas de 4 queijos. Vou começar passando requeijão, sigo com molho vermelho, parmesão e queijo prato ralados e pedacinhos de gorgonzola. Antes da nossa pizza ir pro forno, eu preciso te contar um segredinho. Meu forno da ProGas tem pedra refratar embaixo e gratinador em cima. Então eu consigo assar duas pizzas ao mesmo tempo. Enquanto uma gratina, a outra cria uma base crocante. Depois é só inverter elas que em 10 minutinhos temos duas pizzas incríveis prontas. O Lidl Chef é o único forno compacto com pedra refratária do mercado. Ele é muito eficiente, tem 1.800 watts na parte inferior e 500 watts no gratinador. Mas é claro que ele não faz só pizza, né? Ele faz carnes, receitas especiais, pães rústicos e muito mais. Um brinde aos amantes de pizza. E não esquece de curtir e compartilhar essa receita com seus amigos. Um super beijo e agora eu vou ficar aqui, passando bem.